A estreia acabou a pré-temporada, a estreia tem a portuguesa pela frente, um time que manteve a base, tem um time já até certo ponto que se conhece muito bem. Isso é um problema para o Guarani, que é um elenco novo, que está começando a montar o time? Eu acho que problema não, eu acho que é uma equipe que tem uma base, já tem um conjunto, certo, mas nós não podemos encarar com um problema. Nós temos um adversário forte pela frente na nossa estreia, mas nós temos o nosso potencial, nós estamos trabalhando para que nós possamos fazer a nossa condição de jogo da melhor maneira possível para superar esse adversário. O ano passado, Luciano, você não estava aqui ainda, mas o Guarani quase foi rebaixado, escapou na última rodada. Esse ano, claro, todo mundo espera um campeonato muito melhor, até pelo time que o Guarani montou. Como é que você está vendo essa montagem, você que ajudou, claro, a montagem do time, chegou num ponto que você queria para a estreia, como é que você está vendo esse estado que o Guarani está hoje? Não, está dentro do previsto, claro que se nós tivéssemos mais tempo a trabalhar, preparar a equipe, seria melhor, até porque mudamos muito a equipe. Então, nós estamos ainda em busca do melhor conjunto, mas eu acho que está dentro de uma normalidade da competição, várias equipes estão passando por esse problema de tempo curto para trabalhar, mas está dentro do planejado. Eu acho que dentro daquilo que nós queríamos, estamos chegando numa boa condição, temos mais um jogo de treino pela frente, que eu acredito que a equipe já vai estar um pouco mais solta, vai começar a se conhecer melhor e está dentro desse processo de adaptação, de entrosamento que nós esperávamos. E os jogos de treino na Luciana? O pessoal às vezes critica porque perde o jogo e tudo mais, mas no Brasileiro teve muitas derrotas e subiu, né? Então, quer dizer, não pode levar isso em conta também, né? Não, de maneira nenhuma. Até porque, como fala, é um treino e nós estávamos com uma carga de trabalho forte porque estávamos em pré-temporada. Nós não podemos diminuir a carga de trabalho antes da hora, porque senão a equipe vai faltar lá na frente. Então, a pré-temporada já diz tudo, né? Então, é que nós estávamos dentro de uma programação que nós não mudamos e a equipe sentiu um pouco, estava um pouco presa ainda, falta de conjunto, um pouco presa, amarrada, né? Errando a perna pesada, errando muitos passos. Com certeza, né? No sábado já vai estar numa condição melhor e na quarta-feira mais ainda. Luciana, o que você falasse para terminar? Um pouco do Bruno, que foi apresentado hoje. O que você queria ele no seu time? O que ele traz para o time de bom? O que ele ajuda o time do Guarani? A sua qualidade. É um jogador que nós sabemos que tem uma qualidade muito grande. É um jovem que tem uma promessa e fez o Campeonato Brasileiro em 2007 muito bom. E esse ano ele já teve um pouco de irregularidade, né? Mas é aquela questão do jogador da casa. Acaba sendo muito cobrado, mas é um jovem que tem um potencial muito grande da posição que nós estávamos precisando para compor o nosso grupo. E eu acredito muito, né? Que com essa qualidade, um jogador de muita mobilidade e grande técnica vai compor bem o nosso grupo. Para a estreia, Luciano, o Amoroso estava com o problema da documentação. O que foi passado para você? Isso já está certo? Ainda está sendo definido? Como é que está o Amoroso para a estreia? A situação do Amoroso é a mesma que o Danilo, né? São dois jogadores que vêm do exterior, a documentação vem do exterior. E nesse caso, né? Essa janela da inscrição, os contratos entram na CBF no dia 15. E aí, a partir da entrada dos contratos desses atletas, fica na dependência de chegar a liberação do último clube desses atletas. Então, nós estamos fazendo tudo o que é possível, né? Os jogadores também, contactando pessoas ligadas ao clube para que possam só agilizar esse processo. Então, não depende mais do Guarani, não depende mais da CBF. Depende, único e exclusivamente, que esses clubes possam enviar a liberação desses atletas e cheguem no tempo hábil para que eles possam ter a condição de jogo. Beleza.